E meus amigos, mano, hoje começando mais um videozão pra vocês aqui, mano, no canal do canal da Rorte é o seguinte, rapaziada, hoje, mano, eu vou dar o primeiro rolê com meu 350G de rua e de corrida também, mano, tipo de corrida na rua, tá ligado? Esse carro sim, mano, eu projetei ele pro Drift, sim, mano, ele é um carro de corrida, sim, ele é um carro muito forte e sim, ele é um carro legalizado pra andar nas ruas, mano, é o carro perfeito de todo mundo, tá ligado? Eu acho que, sei lá, mano, esse carro é um carro do sonho de qualquer pessoa que já jogou Need for Speed ou, tipo, qualquer jogo de carro, mano, Midnight Club 3, qualquer jogo de carro de Play 2, mano, que é aqueles carros que você tuna e consegue andar na rua legalizado, esse é o sonho da rapaziada. Só que é diferente, meu, você fez diferença, eu fui na vida real, mano, eu consegui fazer o bagulho na vida real. Ah, o vídeo do jogo nem é legalizado, que você corre da polícia, né? Rapaziada, então é o seguinte, mano, nesse exato momento agora eu vou pegar meu 350Z que tá pronto e vou andar na rua, mano, é isso. Joga a GoPro no meu peito e você vai segurar a rapaziadinha. Gente, vou gravar com duas câmeras, dentro do carro, fora do carro, mano, de lado, tá ligado? Pra vocês verem a sensação, mano, tanto de dentro do carro e tanto de quem olha de fora. Então, Masha, tem isso, é o piloto na hora de rover, você vai segurar a rapaziadinha e eu vou falar com eles lá dentro, com a GoPro. Bora, bora, bora. Então, bora então, rapaziada. Mano, muito massa demais, olha essa interna, quero mostrar tudinho pra vocês. Mano, eu não vou sair já dando pau no carro, porque ele acabou de ficar pronto, eu quero amaciar o bicho primeiro. Vamos, Pio. Mano, lembrando que é um carro de corrida e ele tá alto, então ele não vai ser carro, aqueles carros novinho que bateu, pegou. Não, tem que já entender que o bagulho aqui já é diferente. Vou ter ar-condicionado, tá ligado? Já tá colocado em G-Pro aqui no bicho. Vou explicar pra que funcionam essas alavancas, pra quem entrou no vidro de paraqueles e não funciona nada. Vou explicar tudo, mano, do meu carro. Partiu dar um rolezinho pra gente testar o bicho. Tá, pega! Bom, rapaziada, a primeira novidade aqui, mano, do carro, ele tem o cinto aqui, ó, quatro pontas. Então, ó, eu pego o cinto, ele vem no meio da minha perna, eu vou colocar ele aqui, ó, vou travar um. Vou travar esse outro aqui, ó, não sei se vocês estão conseguindo ver certinho. Ó, vou travar esse outro aqui, ó, e aí pronto, ó, cinto quatro pontas. Esse aqui é cinto de carro de corrida, rapaziada. Rapaziada, tamo tirando o carro da oficina. Depois de mau tempo. Então bora então, rapaziada, bora! Bom, rapaziadinha, já saí da oficina, mano. Já estou numa rua tranquila e calma pra mim andar com o carro à vontade, tá ligado? E agora, meu parceiro, a gente vai gravar um vídeo muito foda pra vocês. Agora, chegou o grande momento de você gravar, Felipão. Jamie, de boinha, vou ficar do seu lado, mano. Videoclipe, coisa boa, coisa massa. Vou acelerar o carro pra vocês ouvir o tchum, 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 tchum do bichão, tá ligado? E é isso, mano, bora? Bora. Bora curtir esse carro, mano, porque meu parceiro de céu, eu tô louco de ansiedade pra andar nesse carro aqui, velho. Eu dei uma voltinha e já tô com emoção, tá ligado? Agora eu quero mostrar pra vocês. Bora, partiu. Então bora, rapaziadinha. Mano, vamos ligar aqui o carro. Bora. Você tá doido, mano. Mano, vai engatar aqui. Esse câmbio aqui, rapaziada, ele é muito curtinho, vocês vão ver. Ó, mano, se liga. Tá, porra. Tá, pega. Você tá louco, rapaziada. Que isso? Que que é isso? Mano, vocês viram? Rapaziada do céu. Que carro é esse, mano? Você tá louco. Mano do céu. Olha isso. Mano. Mano do céu, rapaziada. Mano do céu, rapaziada. Vocês não tá, vocês não tá dentro de mim pra vocês verem isso aqui. Já babei. Mano. Que isso? Que isso? Que carro é esse? Mano, vocês é... Vocês é doido, mano. O bagulho é muito forte. Olha. Mano. Olha o popzão de banks que o bagulho tem. Você tá maluco, rapaziada. Moço do céu. Você tá louco, rapaziada. Juro. Mano, eu vou falar pra gente passar. Passa, passa, passa. Vai, vai, vai. Pode ir, pode ir, pode ir. Pode passar. Pode passar. Mano, olha isso. Ele tá doido, rapaziada. Que isso? Mano do céu. Rapaziada. Vocês não estão entendendo, mano. Eu... Mano, eu tô indignado com esse carro. Que carro é esse, velho? Ó, o bagulho tem até seta, bobo. Toma, setinha pro lado. Pega, fio. Que massa, rapaziada. Que isso? Ó, eu vou deixar o bagulho subir o giro sozinho, ó. 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 Tá, pega. Tá, pega, rapaziada. Que isso? Mano do céu. Que isso? Você tá doido? Vou virar pra cá. Vamos descer de boinha agora. Mano, que isso? Rapaziada do céu. Mano, que carro é esse? Só tem que aplaudir, mano. Só tem que aplaudir esse carro. Juro. Mano, que carro sensacional, rapaziada. Eu juro pra vocês, Zé. Que que é isso? Juro. Mano, você é louco. Vocês não estão entendendo. Ficou sensacional. Olha isso. Tchou, 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 tchou. Você tá maluco, mano. Mano, agora eu vou parar ali no Botânico. Ó, tem a setinha aqui do lado, rapaziada. Coisa massa. Mano, eu vou parar ali pra tirar umas fotos. Ô, vamos tirar umas fotos lá. Tira umas fotos. Mano, eu quero tirar muito umas fotos desse carro, velho. Vou, dei seta pra cá, ó. Minha seta tudo aqui, ó. Lanterna, farol, tudo aqui no painel. Colocar uma segundinha aqui, descer aqui. Você tá maluco, rapaziada. Você tá maluco, mano. O que é isso? Mano, olha isso, velho. Vou parar meu carro aqui no meio. Assim, ó. De ladinho. Nossa. Tô apaixonado por esse carro. Mano, vou tirar aqui meu cinto quatro pontas. E é isso, mano. Deixa eu desligar aqui o carro. Opa. Ignição, desligar aqui a coisa. Você tá doido. Mano do céu. Que que é isso? Juro. É louco. Mano do céu, você viu aquela subida? Rapaziada do céu, mano. Que carro sensacional é esse? Mano, juro. Muito sensacional, ó. Que carro louco, mano. E eu vou te chamar solto muito braba nesse fim de tarde aqui. Pegando aquele solzinho, pá, pum. Mano, que carro foda, velho. Juro. De verdade mesmo, mano. Eu que tava dirigindo esse carro, eu falei. Tá porra, tá ligado? Mano, você que tava vendo. Pô, sabe aquele vídeo quando, tipo, tem um carro assim e o cara tá filmando o cara do lado. Ah. E o cara tá assim. Eu fiz isso? Aham. Mano, de sério? É igualzinho. Mano, de verdade mesmo, mano. Eu... Mano, a turbina enche, sério? Ô, eu não tava esperando. A turbina, ela vai, tipo... Ela enche e vai embora. Ela, mano, acelera tudo. O bagulho é muito forte. Tipo, eu tava do seu lado. O bagulho, eu acelerei e tava acelerando. Mano, tá acelerando tudo no máximo ali. Mano, mano, juro, rapaziada. O carro ficou muito sensacional, velho. Eu quero mostrar um pouco dos detalhes pra vocês. Tipo, mano, eu acho que é só você ver nos vídeos que vocês vão ver os detalhes do carro. Porque eu também, eu acredito que eu tô um pouco perdido no carro. Descobri agora ali em cima é a lanterna, onde que é a luz, onde que é a seta. Eu descobri também que dá pra ligar o carro sem girar a chave. Tem uma ignição que você só aperta e liga o carro sozinho. Tipo, tem vários bagulho no carro que eu ainda não sei. Tipo, eu não sabia nem a gente que ia abrir o porta-mala aqui pra colocar gasolina. Que é aqui atrás do Best Bar. Quer ver, ó. O bicho. Ó. Se liga. Gasolina vai aqui, tá ligado? É muito bonitinho esses detalhes assim. Não. As coisas dele é muito certinha. É muito linda. É tipo, é tudo, cada jeito organizado no seu lugar. Falou tudo. Mano, olha isso. Rapaziada, eu vou tirar uma assota aqui, ó. E bora dar mais um rolê. Vou tirar a capa do vídeo aqui também, mano. Tirar a verdadeira thumbnail. E mano, se liga nesse mega videoclipzão que eu separei pra vocês. Bem especial do meu 350Z novo, mano. Olha isso. Tchau. 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 E bom, meus amigos. Esse foi um mega videoclipe, mano, desse carro sensacional. Mano, de verdade mesmo. Eu tô de cara com esse 350Z aqui, mano. De verdade mesmo. Esse aqui definitivamente é o carro da minha vida, mano. É o carro dos meus sonhos, tá ligado? De verdade mesmo. É um carro que, mano, eu construí ele, tá ligado? Eu comprei ele todo original. Fui, mano, trabalhando. Fui comprando cada peça que tá nesse carro aqui, que não foi nada barato. Mano, cada parafusinho desse aqui, ó. Tá ligado? Mano, só eu sei o quanto que demorou pra fazer o projeto. Porque eu quis bem feito, tá ligado? Eu não quis o bagulho da noite pro dia, tá ligado? Eu sei que demorou o projeto. Demorou o projeto, mas ficou perfeito do jeito que eu queria. E é isso que importa, tá ligado? É, trabalhos são feitos, não são feitos da noite pro dia. E isso não é em questão de carro, tá, rapaziada? Isso é questão pra vida. Mano, de verdade mesmo. Tô orgulhoso de mim. Eu, de verdade mesmo, eu espero, mano, que vocês também estejam orgulhosos de mim. Porque, mano, é foda, viado. Essa conquista aqui foi a conquista mais foda de todas. Porque não cheguei lá e comprei o bagulho e pronto. É por isso que eu não vendo o meu carro pra alguém hoje. O cara pode chegar com meio milhão, 800 mil, um milhão me oferecendo o carro. Mano, eu não vendo. Porque, mano, é fácil o cara chegar lá com o dinheiro e querer comprar o carro depois de pronto. Não vendo. Quem quer, faz o seu, que vai demorar, filho. Tá louco? Vai pegar meu sonho assim. Acho que meu sonho vale dinheiro desse jeito. Não vale. Vale dinheiro, né? Porque demorou pra conquistar. Mas não é assim também. Não é? Não vai, né? Ai, cara, como eu gosto de você, hein, moço? Bora, rapaziada. Agora vamos nessa. Jemim, vai gravando, Elf. Vou levar meu irmão aqui, ó. Meu irmão. O Coronado é bem metido. Né? Eu contratei agora meu irmão. Pra ver se é o melhor das coisas. Né? Brincadeira, gente. O Coronado não tem que demitir, não. Ele tá com muito trabalho. Ele tá... O Coronado, ele tá envelopando o carro. Ai, eu tô sem câmera no meu carro. Felipão, mano, se prepara que você vai andar no carro mais forte que você já anda na sua vida. Você tá preparado? Não. Rapaziada, eu quero falar pra vocês os cintos quatro pontas. Olha isso aqui, mano. Que massa. Vai ser de lado, de insta. É, disso que eu gosto. Mano, de insta, de lado, de frente, de cor, tudo que você consegue gravar, cara. Não, eu não sei se vai apostar com insta ou vai ser pro vídeo. Pros dois. Mano, então é isso. Vamos ligar aqui a ignição. Eu não sei, acho que eu aperto, meu Deus. Ó, esse botão aqui faz um carro ligar, rapaziada. Sabia disso, mano? Muito massa. Eu acho que o único problema nesse carro aqui, Vitor, você vai ver. Ah. Ele é quente pra pega, mano. Olha, eu tô sentindo, velho. Calor pra caramba, né? Deixando trocadinho, irmão. Nossa, mano, esse barulho, eu juro. Olha isso. Olha, ó. Vai, vale a pena, hein? É, você vai ver, mano. Ó. Ó, ó. Segura, amigo. Mas vem assim, velho. Meu Deus, vai devagar, homem. Passa, né? Passa demais. Mano do céu. Esse cara aqui, rapaziada, você não tá ligado, mano. Ó. Vou mostrar pra vocês como que era aqui, ó. Ai, meu Deus, segura ali. Segura, Felipe. Segura. Ó. Segura. Ó, ó o gírio subindo. Ó o gírio subindo. Tá pega. Ó. Ó o tchuchuchu. Ó, olha isso. Ó, olha isso, rapaziada. Você tá doido. Segura aí, Felipe, que agora eu vou trazer de baixo, rapaz. Ai, meu Deus. Ó, segura. Segura velho, segura. 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 Nossa. Mano do céu. Juro, rapaziada. Esse carro aqui é sensacional, mano. Vocês não estão me entendendo. Mano, o James tá lá atrás. Jaminho. Oi, vem, Jaminho. Tá chegando o homem. Tá chegando, bicho. Mano, que carro sensacional, rapaziada. Juro. Que carro é esse, velho? Mano, é um carro muito divertido. Mano, é um carro de corrida na rua. Ele tem um barulho estranho, né, Felipe? É, ele tem, velho. Parece a máquina de lavar de casa. Tá louco. Mas ele caiu junto, mano. Ele tem um barulho. Segura aí, Felipe. Mano, ele tem um barulho, tipo, que é só os carros de drift que tem. Barulho tipo ferro por um ferro, tá ligado? Tipo, barulho, sabe, ele tava usando alguma coisa lá atrás. Sei lá, mano, esse carro é esse, velho. Bora. 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 O cara tá saindo na frente. Tá, pega. Felipe, graba lá o copo também, ó. Calma, meu. Vai, graba tudo. Aê. Bora, minha filha, velho. Tá, pega. Mano do céu. Velho, de verdade mesmo, que bagulho louco, velho. Massa ou não é massa? Nossa, é muito da hora que vem. Mano. É muito adrenalina. O bagulho é massa, velho. Juro. Vale o que vem. A sol. A sol. Vamos lá! Ah, rapaziada, esse aqui é o carro de triplo lá na light! Uhul! Calma, Lombardo! Mano do céu! Chama, filho! Que carro sensacional, rapaziada! Você tá doido! Mano do céu, que cara é esse, hein? Tô apaixonado! Você tá doido, mano! Massa demais, né, Denis? Nossa, muito da hora aqui! Gostou? Nossa! E aí, Denis? Mano, que isso, rapaziada, que isso! Bora, bora pra casa! Rapaziadinha, cheguei em casa! Você tá doido, mano! Eu vou deixar meu carro lá embaixo pra ninguém ver, até porque não tem ninguém aqui em casa mesmo agora. Ai, ai! Mano, eu vou deixar meu carro aqui, ó! Pronto! Deixa meu carro aqui! Mano, hoje não tem como eu gravar o vídeo mostrando com meus amigos, rapaziada! Porque os meus amigos não estão em casa, tá? Então, quando ele chegar do Catar, o Thiago Reis, o Renato também... Quando ele chegar lá do Catar, eu vou gravar o vídeo mostrando pra eles. Eu acho que quem tá aqui em casa nesse exato momento, eu acho que só vai ser o Gui e o Renan. E se eles chegarem em casa aqui agora, que eu vou ver se eles estão lá. Se eles chegarem aqui, eu já mostro pra eles. Mano, fala uma coisa pra você! Que drift steam nós mandou ali, hein, fi? Você viu? Foi massa! No meio dos carros ali, causando... Mano, meu irmão lá dentro do carro não entendeu nada! Nossa, eu não sabia o que tava acontecendo! Só as vidas... Acho que ele só morreu! A explicação deles é a melhor! Mano, ninguém entendeu nada, mano! Juro! Mano, foi muito massa! Mano, que massa esse bagulho, velho! Você tá doido! Ó, minha tenda chegou! Já já nós vai montar ela e colocar as motos pra dentro! Meu 350Z vai ficar aqui, ó, nessa garagem dessa tenda! Vocês vão ver! Amanhã eu vou mostrar 350Z pros meninos! Deixa eu ver se tem alguém aqui em casa! Rapaziada! Gente! Meus amigos! Tá vendo, gente? Eu sabia que não ia dar pra mostrar o carro hoje pra eles, porque não tem ninguém aqui! Eu já sabia disso! Mas seria legal se eles tivessem! Mano, não sei mancada! Quando todo mundo estiver aqui em casa e eu mostrar pra eles o carro, eu acho que todo mundo vai ficar em choque! E o mais legal de tudo ainda é que eu vou deixar cada um andar com o meu carro! Quer andar? Não, você não! Você não tem carteira? 5 por hora, 10 por hora... É, não é pra fazer graça! Tem que andar certinho! Grandes poderes e grandes possibilidades! Valeu, negão! Pra ter ido comigo! Valeu, Felipão! Valeu, Felipão! Mano, então é isso, rapaziada! Vou deixando esse vídeo por aqui! Espero que vocês tenham gostado desse primeiro rolezinho que a gente deu no 350Z na rua! Mano, eu espero de verdade que vocês tenham gostado, porque de verdade, igual eu falei, mano, é o sonho da minha vida ali, tá ligado? E é isso, mano! Vou deixando esse vídeo por aqui! Se você gostou, deixa o like! Valeu, falou e fui!